Por isso que você está aqui, oh, adorei ao rei da voz Eu vejo o rei na dor, vindo com o seu poder A terra vai estremecer Eu vejo a sua graça, os pecados me voar A terra vai então cantar Osana, cante ao rei, desejamos Osana, 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 a vida Eu vejo o povo relendo em suas mãos Assumindo seu lugar Pra sua fé compartilhar Eu vejo o avivamento nesta noite Quando o teu povo orar e te buscar Esse é seu desejo Então levante as suas mãos Osana, 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 a vida Osana, 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 a vida Osana, 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 a vida Osana, 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 a vida Osana, 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 osana A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Gui da glória Eu sou o Gui da glória Eu sou a sua cruz, eu vou segrar Eu sou a gente, eu sou a gente Eu sou a vida Eu sou a vida, eu não vi nunca mais Eu sou a vida Eu sou a vida Eu sou a vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tanto Deus já tem feito no decorrer deste dia, tantas ministrações e louvores entoados ao Todo-Poderoso. Ele ama te ouvir, sabia disso? Ele ama o seu coração. Eu te convido a levantar as suas mãos o mais alto que você pode, fechar os seus olhos e dizer, eu quero que te vê, Senhor. Você saiu da sua casa, você chegou até aqui. Eu sei que existe fome, existe sede no seu coração. Manifesta a tua presença.